Salve galera, beleza? Vamos pra mais um, mais um dia de futebol. Hoje eu tô de Rover 2, vocês já devem ter visto aí o teste dessa luva, né? No teste ela foi perfeita, agora vai ser o nosso primeiro jogo. Bora lá, vem com a gente, camisa do goleiro de aluguel hoje, em homenagem aos meus amigos. Bora! Viu? Não, deixa eu pensar não! Deixa eu pensar não! Caramba! Não, deixa eu pensar não! Deixa eu pensar não! Caramba! Oh não! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vem de novo! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem de novo! Vem, vem, vem! Boa! Boa, Luik! Boa! Boa bola! Boa bola! Essa eu peguei quase de primeira, porque eu vi o Adry, que é o nosso atacante, sozinho lá. Então eu aproveitei e chutei, só que aí o zagueiro deles antecipou e tirou. Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Foi perfeita a reposição lá, ele dominou um pouquinho errado. Ação, ação, ação. Que bola que eu meti lá pro Adrien Que golaço hein, que golaço Ele meteu uma bicicleta, joguei no peito dele, ele levantou e bateu a bicicleta Mais uma bola que eu meti nele lá, ele quase fez o gol, ele é inteligente Ele passou o corpo dele, ele escorou de cabeça pro outro lado Segue Vai 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 Tá vendo? Porra, garoto Vai 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 Tá fora do gol, eu vou fazer o gol Vocês vão ver Essa bola é difícil porque a gente não tá vendo nada Tá muito perto aqui Vai ficar difícil, cara, de reagir aqui Boa, Flor Boa Essa ligação que eu faço direto com o Adry É muito boa Ele é muito rápido, inteligente Essa ele acabou usando um pouquinho Mais lenta porque eu acho que eu também chutei muito alto pra ele Mas tá dando certo, tá funcionando bem o ataque Nossa, foi um golaço Ele meteu um rolinho ali E chutou cruzado Eu tava me preparando pra sair Ele bateu cruzado Golaço, golaço Mérito total dele Esse é o jogo Esse é o jogo Cara, bola ia escapando Enganou Não sabia se ela ia cair, não ia Parou no grip da luva Luva excelente Obrigado Tá vendo? Opa, olga Opa, olga Opa, olga Opa, olga Opa, olga Opa, olga É puta curva, cara É isso que tá parado É isso que tá parado É isso que tá parado Acabou, rapaziada Jogo bom, hein Bastante chute no gol Golaços, cara O Adry marcou um golaço lá na gaveta Impressionante E boas defesas Ó, luva top, hein Cover 2 Quem quiser tem na PDG Store É só acessar lá E logo logo a gente bota um descontinho, tá bom? Mas já tá com desconto A luva já tá no preço bom Fechou, galera? Valeu Até a próxima